Esta música é uma homenagem ao meu pai, Arlindo Souza, lá em Caxias do Sul. Um abraço, meu velho! Este é o teu destino, velho meu, galponeiro Trabalhar de sol a sol, de janeiro a janeiro De idade de menino, tu cresceu velho guerreiro Marcado pela idade, o tempo de boiadeiro A tua história é comprida, o teu viver é tirano O teu peito é sofredor, golpeado por alguns anos Gastou a sola da bosta, desvalorizou o cano Teu facão caiu, o cabo defelhar de mano a mano Falando um pouco de ti, desabavei o meu peito Você não é estudado, mas tu tem o teu direito Você fala o que pensa, sotaque da antiguidade Teu capricho e sofrimento demonstram a faculdade O dia levanta cedo, seja inverno ou verão Renova o tição no fogo pra tomar o teu chimarrão Relembra a tua chinoca que deixou no torrincão Tá na hora de pegar, segue a vida de peão O que você acha, sotaque da antiguidade O que você acha, sotaque da antiguidade O que você acha, sotaque da antiguidade